Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete, mesmo longe Não ficar na indecisão Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por... Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete, mesmo longe Não ficar na indecisão Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Cada noite passei sem você Machucou, mas soube viver Deus me disse, filha socorrer Quanto tempo eu somar você Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um dia tempo eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro e fama e nem por condição Desabafou pro espelho, viu que não tinha defeito Botou o melhor batom só pra me impressionar Depois quebrou meu coração, me teve na sua mão Fez de marionete pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar faz minha atenção Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Só não fica nessa indefesa Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Se quer Faz o que tu quiser Sou teu homem e minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa mina só falando demais E não faz o que nós sempre faz Eu não quero guerra, eu quero paz Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um dia sempre eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro e fama e nem por condição Mas não é dejo que eu não vou deixar o tanto, tu pode morar Mas sempre que eu vou e vou, eu não me perdi e vou voltar Eu já vi que se eu não tomei a chave aqui não é mais o teu lugar Eu já vi que se eu não tomei a chave aqui não é mais o teu lugar Eu já vi que se eu não tomei a chave aqui não é mais o teu lugar Eu já vi que se eu não tomei a chave aqui não é mais o teu lugar Eu já vi que se eu não tomei a chave aqui não é mais o teu lugar Quebrado pra entender Mas nós não escolhe quem vai ficar Quem vai sair Nesse filme você sabe que o milhão sou eu E nem toda história termina um final feliz Mas é que ainda só você não percebeu Fica só apontando as besteiras que eu fiz Jurei tudo e te dei nada Mas é que o seu coração não se abala Acho que esse ego todo É porque você sabe que é brava Jurei tudo e te dei nada Mas é que o seu coração não se abala Acho que esse ego todo É porque você sabe que é brava Gosto de jogar na cara Ou usar assunto particular Sempre que eu vou embora Liga e pede pra eu voltar Se você não tá bem, eu cheguei Que aqui não é mais o teu lugar Sabe é que nada é certo Essa história de você se apaixonar Jurei tudo e te dei nada Mas é que o seu coração não se abala Acho que esse ego todo Acho que esse ego todo É porque você sabe que é brava Mas é que o seu coração não se abala Mas é que o seu coração não se abala Mas é que o seu coração não se abala Mas é que o seu coração não se abala Acho que esse ego todo É porque você sabe que é brava Mas é que o seu coração não se abala Mas é que o seu coração não se abala Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com a Jax cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake das mulher E eu to andando estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na douticabana Pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hata e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua peça Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com a Jax cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E 24 horas, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede joia cara porque o nosso bonde tem Não quer andar dentro da Audi e quer fazer isso Eu sou muito gostado mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica a vontade Sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona Segue sem compromisso Brilho do cordão machuca Olho de invejoso chega a pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparado pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacques cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz também E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho dormindo com meu travesseiro Não me faz também E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou Sinto seu cheiro Sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as putas me deixam sozinho dormindo com meu travesseiro Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Dance, sabe? Vai dancinha do Tik Tok Rebala pro Melody Glow Dance, sabe? Vai dancinha do Tik Tok Rebala pro Melody Glow Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz também E tipo mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto seu cheiro Dance, sabe? Vai dancinha do Tik Tok Rebala pro Melody Glow Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Chefin Taí Elba Meu som tá tocando no seu carro Fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse segue os meus passos O futuro tá traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado Poucos do meu lado Os que não acreditaram Hoje quer vincular Deus é o meu guia Eliminando todos os falso Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no beço de ouro Não vim no beço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime Porque Deus tem me chamado Honre sua mãe Pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradecer e diga amém Deus é o meu guia Eliminando todos os falso Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no beço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime Porque Deus tem me chamado Honre sua mãe Pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradecer e diga amém Deus é o meu guia Eliminando todos os falso Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços É que essa daqui Vai parar todos os moleque Que largou a bola Pra virar um 5-7 Por causa de mulher Pra ter ouro e andar de ornete Focar nessa jornada E largar de lado o estresse É que nessa vida Nada vai me abalar No que pode acontecer Ou no que pode rolar É que as criança de hoje Aqui já tá com outra visão Eles só tem a 12 anos E gosta de fumar balão E outros gostam de aventura E tá uma glock na cintura Tá com o dedo pra via tua Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia Eliminando todos os falso Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime Porque Deus tem me chamado Rap nacional Rap nacional Ufa Por uma na voz Um menos e sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Garrou a vida e pegou num plantão E na favela Era uma espurra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha Porque ele tava no alto da pente De rolé no Jack eu resgato a forte Mó saudade que vários amigo aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte No estado é genocida com o morador De rolé na Lapa eu resgato a forte Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte No estado é genocida com o morador Não tenho medo Eu sou filho do dono Maior responsa disso Jeito homem De carro bicho Eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo Todas querem me dar Não tenho medo Eu sou filho do dono Maior responsa disso Jeito homem De carro bicho Eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo Todas querem me dar Tô ligado Tô ligado Quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída Desde que nasci Vou vivendo Aprendendo Bota Amado na cidade Amado na cidade Amado na comunidade CPD a essência de criar Pois eu não tenho medo Sou filho do dono Maior responsa disso Jeito homem De carro bicho Eu fiz ela endoidar Hoje onde eu passo Todas querem me dar Força Ou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rude, Prada, feia de Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rude, Prada, feia de Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela achou que eu era bebel, mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Não é porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Carros caros, roupa, as caras, mãos são caras no joar Vê a bolsa mais cara e pode comprar que eu for pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sola do pé, coração de bandido Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de puta e de falsos amigos Bom, precisa mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabi da minha mente só ver meu sorriso Prada, fende, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, fende, pandora Ela brota de fende, dina que eu na frente Comodo muita gente só de estar no sojeirão E ela fala o que me quer Não vem meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Nós tudo fortão, só puxa a relíquia do mano O blu no meu pulso, mano, eu não sei ver orar E a meta da gata é nós sair junto de Jordan E ela fala o que me quer Não vem meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer O que que é Chefinha minha prima te quer Te quer Rute, Prada, fende, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, fende, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, fende, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser R triste, prada, fende, pandora Amor é na culpa e se escondido pelo corpo Pisando na sua melissa, tua chuan chuan no corpo E eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda Nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa para o rei da rei voado Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa Aqui nós é faixa do homem, protegido nas beiradas Nunca deixa na minha reta, senão nós te busca em casa Foi casa de luxo pra ela, na piscina é cinderela Não lançar nesse rabão, nós tá mandando na capela Forte KN na pista, seleção da França, Vera No teto o sola é a loria, a ruiva tá na janela Então desce mais um copo de red com whisky Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde Suporte na cintura, tô de blusa de time Nos ganha na postura, então não me imite Professor abraça o papo, monto o plano infalível Na favela sou intocável, os meus pits sabem disso Protegido pelo homem, se encostar tu tá perdido Nós tá curtindo essa vida, pelos becos tô de giro Passando lá no recreio, no meu pique só modelo Lourinha que vem da barra, me vem e joga o cabelo A marquinha tá afiada, manda foto de mais cedo Porta piscina, um big, outro furo é segredo Eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa, para o rei da revoada O Kevin foi moral, lá em cima, chefe indominando a casa Viramos rei da revoada, brem brem balançando a casa Gordinho, bololo, segura tua sensão, tá expirada Tomamos a sua coroa, sem precisar fazer nada A nova era tá chegando, quem tá falando é as paz Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana, holandesa, indiana Todo tipo de mulher, jogada na nossa cama Elas vêm pelo dinheiro, sentem o faro da fama Quebrando todas as parimadas, holandesa, laruama Meu cordão que tá pesando, avaliado tem tanta grama Eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa, para o rei da revoada O Kevin foi moral, lá em cima, chefe indominando a casa Então desce mais um copo, de red com whisky Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde Ponte na cintura, tô de blusa de time Nós ganha na postura, então não me imite Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana, holandesa, indiana Os que confiam no céu, são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tantas ciladas que eu sobrevivi Tanta batalha que eu prevaleci Mas não vê se hoje estão aqui Diferente do mal que queriam de mim Se a tua fé é fraca, o dinheiro te compra A nossa nuca foi prosperidade Sabe a dividir é aquele que te aponta Aquele que já te provou, eu dar Os que confiam no céu, são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Sei que eu sou pobre, falha e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz, reluzente em mim brilhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar O jogo da vida passando de fase Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Firmado na rocha e na fé que não falha Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Os que confiam no Senhor são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Eu fiz pra minha mãe se orgulhar Nóis faz o dinheiro, multiplica sem gracinha De falsidade pro meu lado se complica Quando tá longe, vive falando historinha Mas quando tá perto, aperta, morre de pruscava O espaço eu tô passando, as lourinhas me puxando As cacheadas tão jogando, o sol refletindo meu banco De cor a rua e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, então sigo avançando Sem comentário pra eles, me faço de cega às vezes Jogueira caiu na rede Tu tá com sede, então toma leite Nó tem macete Coração gelado, mantendo a postura firme E o meu bobo tenta fazer, pra mim isso aqui não existe Agindo calado, na emoção tem vaga Então pula do barco, meu papo é com o professor Que tá liberando meus passos Sem comentário pra eles, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede, então toma leite Nó tem macete, sem comentário pra eles, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede, tu tá com sede, então toma leite Nó tem macete Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha com a minha tropa no shopping mais caro Hoje o meu fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda e o traje mais raro Depois cola no meu show que nós vai embrasar Sinto pena do que desacreditou de mim E pros falso me desculpa, esse não é meu fim Desde novo eu sabia que haverá, haverá Muito novo e tanta coisa pra alcançar, alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mar subido Uma roda gigante, varo despencou Tem que aproveitar cada batida, foca ela em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Boeve, two and two Traz a bag, bola um Boeve, two and two Traz a bag, bola um Tô cheio de ódio do governo Mas também é interno Nunca me deu nada e só me tirou Minha nozinha me tira como espelho Vai pra cima deles Vem se deixar forte quem te ajudou Esse jogo é só pros manos que sabem jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Não é fácil avançar na vida O mundo é um mar subido Uma roda gigante, o varo despencou Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Já me vê cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Já me vê cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado É isso chefe, falo tá falado Nós vai chegar assim então Chefim, tá aí, é o bala A nova ela está pra chegar Cheirando what you want, show no meu pano Tô virgulado Embejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Faz um passo calmo, sai de frente, nó não é dia em dia Mas a vida é louca, no mundão, nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver nessa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Lula com este bordado, carro novo, nós é tralha O curso tá lotado, só as gatas na minha sala Vem pro camarim, curte sua noite de graça A filha no pescoço, o dedo novo e na jogada Eles me param na pistão dessa vlogueirinha Arrumando o palco, tudo iluminado, todo dia Comentário rolando, que estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Cheirando o atchum, atchum no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, uns que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente, nó não é de render Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha Aqui o trem bala, chegou, cê tá com a tropa do Wings Para os perfumes no armário, chamar os com de novinha Nós que manda nas esquinas, cê que agita essas festinhas Cheirando o atchum, atchum no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando o atchum, atchum no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Então tá, vamos conversar, isso é sobre mim, não sobre você Já dá pra parar de me apontar, você quis brincar, eu vou ensinar você E ela passando na minha frente é uma delícia Descubro de Nike, descobri que tá skatista Por cima da cama é verdadeira adrenalina Tipo a velha e a fera, acho que a gente combina Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Vamos dar um rolezinho no shopping Paraná, Louis Vuitton, pegar um mapa, essa que é top E só essa amiga, todas elas querem ibope Querem tá do lado porque o chefinho deixa forte Abre o teto solar pra você ver essa paisagem Tamo em Cancun olhando pra praia no fim de tarde Paramo na rola, princesa, te trouxe um drink Pode beber, princesa, eu prefiro whisky Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Aê, Sef Cança aquela então Papagabundo fica escutando de plantão Tô na hora de começar a falar isso certo, né Betinho? Yo, desde que eu lancei meu papo, gravadoras querem ter meu contrato Ando com pente de aço, tá deixando a minha calça lá embaixo Tá eu, o Ancinho, pequeno chefe Na mente que embiu vagabundas, valem muito mais do que uma de fé Corrente vale uma fortuna, se eu vendo essa porra eu compro uma Mayback Jordan enfeitando minha puta, enquanto não é ele eu jogo na guia Tá louca? Tá doida? No estúdio tá tirando a roupa Betinho conhece a matéria, mas hoje ela que vai ser minha professora Fala chefe Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro, mas não fomei na boca E um AK que fez um palalá Ficou brabão pra tu vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir E pra te defender Vou te falar, esse mena só dá problema Cala sua boca e hoje eu mais novo da cena Vete com o bolso lotado e vai lá no avião me cerca Já tenho medo porque Deus me protege da guerra Secrete Fodendo putas no pique Mirella Tem os manos com wi-fi na canela Tem os manos que tão vendendo pedra Tô com os manos quando eu tava na merda Se eu brutar, tu vai ter que escutar o rajatão Igual pirata eu ando com o ganhão Igual profeta eu tenho uma missão Igual russo eu não gosto de alemão Nunca vi a cara desses no começo Agora que a fatia do pão Ela quer descobrir meu endereço Me manda localização Lindo suco de limão Hoje em dia elas não querem caráter Elas só querem sexo bom Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Galdino? Por 40 minutinho Quer foder no sigilo? Então por que marca no Insta? Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era no morro mas não fomei na boca Um AK de pipé Tu já sabe quem é PCX pra divertir Tu vai ser minha mulher Iphone 13 né Na vida erra quem quer Não gosto mete o pé Sempre tem alguém que quer Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Galdino? Por 40 minutinho Quer foder no sigilo? Então por que marca no Insta? Tiago, que isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime à prisão Da prisão ao sofrimento Dois meninos de uma história comum A milhares de jovens brasileiras O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nó Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o pata amado Olha o pata amado mano Para os querem na deor Agora vai ter que aplaudir Trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio O meu forte na pistola Roletano de gel E o Jordan que pulou pra fora E o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Canetando na escola Nada chegou chamado Brilha estrela Tá na hora Agora para e me repara Lembrava das travas Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá vir a cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Sagacidade Porque nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado Voé alto Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara Quem quer vir minha derrota Hoje meus três filhos São minha maior riqueza E gente de ouro Com a minha família inteira Pitbull na pista Sempre em busca do levante Mas sem olho grande Que é meu Deus que me deu Tô por porradão no pulso Com pedras de diamante Joias elegante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro Mais falado Cobiçado Posturado Elegante Bem trajado Rendo pra ninguém Nós é a tropa do banteio Pente fria Tô na pista Nós só vale o que tem E se tiver mandado Quantos cria É atraso Doutrinado pelo certo E eu me repus errar Agora é pouco papo Pros otário recalcado Que me julgou no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito E anotado na história Deus que me abençoou Só merece a dor da vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida tá fluindo Multiplicando as notas Fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Chefim, tá aí É o bar Entre esses papéis sério Tanta coisa que aconteceu Critei seu nome sem querer Essa dúvida apareceu Olhei o relógio E essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca Minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade Mesma aí fudeu Não tem como te esquecer Minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido Mas tu apareceu Meu celular Para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro humano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando De carro bicho Na velocidade Olha essas mina se jogando firme Na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço Isso é de verdade Passou até na televisão No refil mesmo Meu celular Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Isso é de posição Não falta Nunca pensa deixa eu na cintura XRE prato Com a morena em cima da garota Ela me pede tal É claro gato Calma e continua Ela que é um mano rico Bem novinha Tem moral na rua Todo dia da semana E pa minha quebrada Se você já deita na minha cama Querendo ficar pelada Ela quer pica Ela quer vara Redator mando na cara Ela quer ser desafiável Pra ver quem primeiro quer Tá passando da sua rua Bondidos terríveis, só moleque que faz dinheiro de todas as formas possíveis Admiradora do crime é o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife, ela acha que eu sou Justin Bieber Gosta de adrenalina, posso proporcionar